Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao curso de análise de dados educacionais. Essa é a primeira vídeo-aula e a gente vai ver um pouco sobre o que são dados, os tipos e formatos mais comuns que você vai encontrar e também o espectro de dados. Os dados podem ir de restritos a abertos e a gente vai ver um pouco mais sobre essa classificação. Então vamos lá? Então vamos começar do começo. Afinal, o que são dados? É muito importante a gente ter uma visão crítica sobre os dados, não só sobre a análise que a gente vai fazer, mas também sobre a sua própria produção e coleta. Pensar que dados são construções humanas mesmo. E tudo ao nosso redor pode virar dados. Então uma definição simples é que dados são valores atribuídos a aspectos de um objeto. Isso mesmo, aspectos de um objeto. A gente não está captando o objeto em si ou a realidade em si. Então se a gente pensa a realidade como uma fotografia, como essa do Einstein aí à esquerda, a gente tem que pensar que os dados que a gente produz e analisa são como se fossem caricaturas dessa realidade. Elas vão ressaltar alguns aspectos mais que outros, elas vão capturar as principais características, ou elas vão distorcer e vão deixar em segundo plano alguma outra informação. Ou então, como aí na direita, a gente tem uma simplificação dessa realidade. Alguns traços, padrões que ajudam a entendê-la, mas que não descrevem perfeitamente aquela realidade. Um segundo aspecto que é muito importante a gente pensar é que os dados têm uma jornada. Eles começam em algum lugar, eles passam por diversos lugares até chegar a você, a sua análise. Nesse exemplo aqui da Covid-19, a gente tem um painel do estado do Espírito Santo, tem diversos gráficos, números aí. E de onde que ele surgiu, né? De onde vieram esses dados? Esses dados, eles vieram de fichas de notificação que são preenchidas lá na ponta, lá no posto de saúde, muitas vezes de forma manual, e aí eles vão passar por uma série de caminhos. Eles vão ser inseridos no sistema, eles vão ser incrementados depois com resultados de testes, eles vão para a Secretaria Estadual e para o Governo Federal. Mas nunca é tão simples assim, essa já é uma simplificação. Se a gente pensar como uma trilha de metrô, a gente tem diversos sistemas se encontrando e chegando a outros lugares também. E na educação? Na educação você também pode mapear as bases de dados com que você trabalha. Às vezes é um fluxo que acontece ali entre departamentos. Você pode identificar os principais problemas de dados que acontecem e você pode intervir nessa infraestrutura. Vamos pensar em dados de raça-cor, por exemplo, que na hora de você analisar, você vê que tem mais de 50% da sua base que não está preenchida. Você pode identificar onde que aquela coleta é feita, né, no que momento ela é feita e tentar intervir. Principalmente se a gente está falando de dados municipais, você está numa prefeitura, você pode tentar fazer processos para melhorar a qualidade daqueles dados. Por isso que é tão importante mapear essa jornada. Na educação a gente pode pensar também que muitos dados são provenientes de questionários, como esse questionário que eu coloquei aqui. Não estou enxergando nada também, não se preocupem, mas é só importante dizer que esse é um questionário do professor, né, que é um questionário socioeconômico lá no Saeb, a gente vai ver mais sobre eles aqui durante o curso. E eles também podem se transformar em visualizações, em painéis como esse do QEDU. Bom, e quais são os tipos e formatos mais comuns? Para quem não é cientista de dados, a ideia mais frequente é a de uma tabela, uma planilha, mas eu queria que abria sua cabeça para pensar em outros tipos de dados e de repente pode render boas análises e trabalhos com dados no futuro. Então vamos lá. A gente tem sequências ordenadas que são listas, dependendo da linguagem de programação é de um jeito, mas quem trabalha com programação conhece esse tipo de dado. A gente tem as tabelas, sim, a gente tem aqui uma tabela de matrículas por etapa e modalidade, então é o agregado daquelas matrículas nessas etapas e modalidades. E a gente tem os microdados, os microdados a gente vai falar bastante deles aqui no curso porque eles são dados riquíssimos para pensar, para fazer análises interessantes porque eles têm muitas variáveis. A característica de um microdado é que cada linha, ele também é uma tabela, mas cada linha dessa tabela é um registro, é uma história. Então a gente tem aí no exemplo das matrículas, cada linha é um estudante, é uma pessoa com características próprias. Nesse caso observe que está anonimizado, ou seja, a gente tem só um identificador, um código para cada linha, mas tem todas outras características. Outro tipo importante de dados são as redes e grafos. É muito interessante para ver relações entre entidades, relações que os nossos olhos não identificariam na tabela, mas quando a gente visualiza dessa forma a gente consegue entender melhor outros padrões. Nesse caso é uma visualização aí de parlamentares que escreveram emendas num projeto de lei. Então a gente vê como oposição e governo estão colaborando num projeto. A gente tem também os dados geográficos e a característica principal deles é que eles permitem visualizar no espaço uma certa quantidade de dados. Também é interessante para identificar padrões que os nossos olhos teriam dificuldade de visualizar numa tabela. Então aí os dados podem até ser tabulares, mas eles têm coordenadas geográficas que permitem colocá-las em forma de mapa e a gente vai ver sobre eles também aqui no curso. E texto, a gente não, comumente a gente não associa texto a dados, mas hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para lidar com dados em forma de texto, processamento de linguagem natural, para identificar padrões. Então texto, texto puro, principalmente formato aberto, TXT, é importante para fazer esse tipo de análise. Aqui a gente tem um exemplo, uma extração do diário oficial. E por fim a gente tem as imagens. Imagens também são dados, a gente também consegue extrair informação de forma automática com vários algoritmos e programas que existem hoje em dia. É aqui, por exemplo, uma identificação de carros e motos numa avenida feita por um programa de computador. E a gente tem outras classificações também, como por exemplo, de dados restritos a abertos. Vamos dar uma olhada aqui nesse espectro. O que que ele nos diz? Ele tem ali embaixo um espectro que vai de fechado até aberto passando por compartilhados. Então, por exemplo, numa organização você pode ter dados somente para acesso interno, né, que não podem ser acessados por pessoas nem de outro departamento ou de outro local. E aí a gente vai caminhando para a direita e vai tendo outras formas mais acessíveis, né. Então, às vezes você tem um dado que ele é restrito, mas que ele pode ser acessado pelo próprio usuário. Então, pessoas que vão acessar ali, por exemplo, pais de alunos que acessam notas do aluno. A gente tem também a possibilidade de compartilhar dados com organizações, pesquisadores, a partir de alguns parâmetros, né, de alguns acordos. E esses dados, eles vão poder ser acessados mediante a checagem daquela autenticação, né, daquela pessoa. A gente vai caminhando para a direita, a gente tem aí o acesso público, então, pode ter dados que não têm natureza governamental, mas que eles estão públicos, por exemplo, o feed do Twitter, né, todos aquilo que a gente coloca no Twitter. Eles podem ser usados e acessados, mas eles estão sujeitos ali a algumas limitações impostas pelo produtor e guardião dos dados, que é o Twitter. E, por fim, a gente tem os dados abertos, que são de muito interesse aqui para nós. E os dados abertos, eles podem ser compartilhados e acessados por qualquer pessoa. Dados governamentais, quando são publicados, eles são, sobretudo, dados abertos. E a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre eles na próxima aula. Então, nessa aula aqui, a gente viu a importância de pensar a coleta e a produção de dados de forma crítica. A gente viu que dados vão muito além de tabela, né, então, a gente viu os tipos e formatos mais comuns e a gente viu também esse espectro de dados que vão dos fechados até os abertos. Então, na próxima aula, a gente segue falando de dados. Até lá! Tchau!